E em Miguelópolis, uma mulher morreu atropelada na manhã de hoje na rodovia Paulo Borges de Oliveira. O Fernando Lima está de volta e tem os detalhes pra gente. Fernando, essa vítima já foi identificada? Já foi sim, Alice. Trata-se de Sônia Cristina, de 49 anos. Assim como você ressaltou, ela estava em uma bicicleta na rodovia Paulo Borges de Oliveira. Ela invadiu a pista contrária e acabou acertando, acabou colidindo com um caminhão que fazia o sentido oposto. O condutor deste caminhão afirmou pra polícia que ainda tentou se desviar da vítima, mas ele não teve tempo de parar o veículo. O SAMU foi acionado, mas a vítima já estava sem vida. O trânsito ficou bastante lento ali no trecho. Essa rodovia Paulo Borges é uma das principais ligações de Miguelópolis até a rodovia Anhanguera. Então, por conta disso, ela é muito movimentada. Então, foi necessário o apoio da polícia militar pra fazer a sinalização ali no trecho. O motorista do caminhão, pelo que nós apuramos, ele aceitou fazer o teste do bafômetro, que deu negativo para embriaguez. Após ser ouvido na delegacia, ele foi liberado. O caso foi registrado e já está sendo investigado pela Polícia Civil de Miguelópolis. O corpo foi levado para o IML de Ituverava e vai ser liberado aí para a família nas próximas horas, Alice. Fernando, e mudando de assunto, a Polícia Ambiental teve bastante trabalho. Em uma ocorrência de Rinha de Galo, nesse final de semana, em qual cidade foi isso? Isso mesmo, Alice. Foi na cidade de Ipuã, que fica aqui na região de Franca. Segundo a Polícia Ambiental, eles chegaram até este local após uma denúncia anônima. É um sítio que fica na zona rural lá de Ipuã. Quando os policiais chegaram lá no sítio, algumas das pessoas que estavam lá, elas ainda conseguiram fugir, mas a polícia afirmou que todos já foram identificados. Pessoal, 94 galos em situações de maus tratos foram encontrados. Eles apresentavam ferimentos graves e típicos de animais que participam destas rinhas. Além disso, materiais para este tipo de crime também foram apreendidos. No total, 49 pessoas foram indiciadas e juntas. As multas que foram aplicadas para todas essas pessoas somam mais de 14 milhões de reais. Além destas 49 que foram flagradas lá neste espaço, outras também que fugiram quando a polícia chegou, já foram identificadas e a polícia informou que elas também serão responsabilizadas. Vale lembrar, Alice, que Rinha de Galo é um crime, e um crime extremamente grave. Isto porque ele viola os direitos dos animais e, além disso, eles também sofrem maus tratos e até mesmo mutilações. Por isso, a gravidade deste crime e este valor aqui que também impressiona, né? Mais de 14 milhões de reais em multas aplicadas. Que fique a lição aí para esse pessoal, porque não é a primeira vez não, viu, Alice, pelo que nós apuramos. Eu volto com você. Como pode, né, Fernando? Em pleno 2023 ainda tem gente que faz esse tipo de coisa. Obrigada pelas suas informações. Obrigada pela 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 obrigada pelo obrigada pela 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 obrigada Obrigado.